Olá, torcedores do canal Times Histórias. No episódio de hoje, vamos pela primeira vez contar a história de um time da França, um dos times mais importantes do futebol francês. Com vocês, o Mônaco. Nome oficial, Associação Esportiva de Mônaco, Futebol Clube. Cidade, Monte Carlo, Mônaco. As cores, o branco e o vermelho. O apelido, Les Rouge et Blanc, os vermelho e branco. Fundação, dia 23 de agosto de 1924. O mascote é o elefante, o elefantinho Bona. Manda os seus jogos no estádio Luiz II, que tem capacidade para 18.523 pessoas. A origem do time do Mônaco vem da fusão de cinco times. O Clube de Natação, o Mônaco Sport, o Busto Soleu, o Estrela de Mônaco e o Riviera. A primeira vitória em uma partida profissional veio somente em setembro de 1933, 5x1 frente ao Lyon. O time fez uma bela campanha naquele ano de 1933, mas perdeu um jogo-chave para o Sanchecene, sendo desclassificado. Depois, o clube acabou se endividando e tendo que voltar para a Liga Amadora novamente. O clube praticamente recomeçou do zero, começou a fazer sucesso na Liga Amadora, mas a Segunda Guerra Mundial acabou interrompendo esta ascensão. Com o fim da guerra, o Mônaco venceu o Campeonato Regional Sudeste na temporada de 1947 e 1948, e voltou para o profissional, para disputar a segunda divisão francesa. No ano de 1953, finalmente disputou pela primeira vez a primeira divisão. Na temporada de 55-56 e 57-58, chegou ao terceiro lugar do campeonato francês. Na temporada de 59-60, conquista o seu primeiro título profissional, a Copa da França, sob o comando do lendário técnico Lucien Leduc. Na temporada de 1960-1961, o Mônaco passou a usar a mística faixa diagonal vermelho e branco, por sugestão da princesa Grace Kelly. Na temporada de 62-63, o time conquista a Copa da França e a Liga pela primeira vez na mesma temporada. No ano de 73, chega ao Mônaco o italiano naturalizado argentino, Délio Onís. O Mônaco jogou no time até 1980, marcando 223 gols, sendo até hoje o maior artilheiro da história do clube e do futebol francês, onde totalizou 299 gols, marcando também em outros times. No ano de 2011, após várias negociações fracassadas, o principado decide aceitar a entrada de um acionista estrangeiro no clube. E o bilionário russo Dmitry Ribololev passa a ter 66,67% das ações do time, que na época estava disputando a segunda divisão francesa. Após várias contratações de peso, o time hoje segue sendo um dos principais times da primeira divisão gaulesa, e por que não dizer, um dos principais times da Europa. E o bilionário russo Dmitry Ribololev Se você gostou, não esqueça de curtir o nosso vídeo dando um joinha. Assim, você estará ajudando a divulgar melhor o nosso vídeo. Se quiser ver outras histórias de outros times de futebol toda semana, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Obrigado e até o próximo episódio!